A gente conversa agora com a Fernanda Consorte, ela é economista-chefe do Banco Ouro Invest. Fernanda, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no Prime Time, especialmente depois de um dia que deve ter sido bastante difícil. A gente viu que o mercado reagiu exatamente a quê? Essa é a pergunta. O governo contornar o teto de gastos para financiar um programa de auxílio social ou o governo não conseguir arranjar uma outra fonte a não ser estourar o teto? O que é mais grave? Boa noite. Boa noite a todos. Primeiro que, assim, faz tempo que o mercado já vem trabalhando cautela em relação à solução fiscal. Qual que seria a solução que vai ser dada para o auxílio emergencial, auxílio Brasil? E acontece que, entre os cenários possíveis, ao longo do dia de hoje, começou a se confirmar um dos piores, que o governo não só deve aumentar o valor pago aos beneficiários do Bolsa Família, como, eventualmente, manter um complemento a título de auxílio emergencial, auxílio Brasil, enfim, fora do teto, que é essa história dos R$ 400,00 por pessoa. Enfim, assim, a gente já tinha visto nessa discussão acontecendo em que o governo imaginava ter algum espaço no orçamento com a reforma do imposto de renda, com a PEC dos precatórios. Contudo, né, como foi mencionado agora anteriormente pelos analistas, né, a gente teve uma pressão política ainda maior, né, e o temor do mercado não é pela ação de fazer uma política fiscal expansionista. É por que que essa política fiscal expansionista está sendo tomada, né, assim, o que que está motivando essa decisão, né? E hoje, o mercado entende que essa decisão é muito mais tomada por uma questão de populismo, né, com o intuito de agaranhar votos, né, dado que a popularidade do presidente vem caindo aí vertiginosamente. Então, quando a gente começa a ter o rumor ao longo do dia, daí foi marcado a entrevista para 17 horas, né, o mercado estressou em absoluto com as notícias de hoje, né, então é esse movimento que a gente está vendo. E não parece ficar muito melhor a conversa, né, Fernanda, de quando a gente cita o ponto de parcelar os precatórios para conseguir mais dinheiro. Que mensagem isso passa para os investidores? Ou não é tão grave quanto estourar o teto? É, eu acho que toda a combinação é muito ruim, porque a gente sabe que vai ter impacto macroeconômico muito grande, né, é justamente isso que os investidores acabam precificando nos ativos, né, nos ativos brasileiros, né. Você tem, por exemplo, né, num cenário desse, obviamente você não vai ter atração de fluxo de capital para investimento, e com isso a taxa de câmbio segue pressionada, né, por exemplo, né, você mesmo citou que a gente viu a taxa de câmbio batendo aí a 5,60, né. Quando a gente mantém uma taxa de câmbio pressionada, você tem impacto para a inflação. Ou a inflação que já está num patamar muito alto, a gente já está numa inflação aí de dois dígitos. Quando a gente pensa numa piora de inflação, eleva risco fiscal e também demanda uma taxa de juros ainda mais alta, né, ou seja, uma piora na possibilidade de aumento de taxa de juros, que inclusive foi falado hoje por uns diretores do Banco Central em conversas com o mercado, né, e daí isso acaba piorando o que? Crescimento econômico, né, então esse é o temor por trás, né, não é, e é o que foi mencionado, né, políticas fiscais em termos de auxílio são importantes, né, para poder ajudar essas famílias, devem ser feitas, mas tem que ter contraparte em gasto, né, você tem que ter uma consciência fiscal importante. Ficou muito clara a reação do mercado, mas eu pergunto se também está nessa conta, essa provável derrota da equipe econômica, esse enfraquecimento do ministro Paulo Guedes também afeta o mercado, também atinge o mercado, também preocupa o mercado? Acredito que sim, né, por exemplo, né, não só o Paulo Guedes, hoje, por exemplo, houve um ponto de estresse do mercado também, que ajudou na piora do preço, foi a possibilidade da saída de técnicos da equipe econômica como um todo, né, como, por exemplo, Bruno Funchal, que é o atual secretário especial do Tesouro e do Orçamento, né, houve esse rumor ao longo do dia, né, e daí quando a gente pensa em técnicos que são bons, que eventualmente possam sair da equipe econômica, isso estressa ainda mais. E aí, e aí, Obrigado.